Essas propostas vão ser juntadas ao projeto da APA, ao conjunto de documentos que, para ser fortalecido, o desejo que essa APA se concretize e vire um decreto-lei que estabeleça o plano de manejo da APA Municipal. Ah, legal, obrigado. Oi, pessoal, a gente continua aqui reunido na conferência sobre o corredor ecológico que vai ser lançado aqui no Guarujá. E eu estou aqui com a professora... Márcia Galinski, da Universidade de Ribeirão Preto, Campos, Guarujá. Eu sou coordenadora geral da pós-graduação e sou coordenadora do curso de administração e sou doutoranda em tecnologia ambiental. Ah, que ótimo. Então está no seu habitat aqui, né? Bom, nós procuramos trazer para esta conferência municipal de meio ambiente, engajar a sociedade civil, por meio dos nossos alunos também que estão participando, inclusive com a apresentação também de projetos, porque hoje a universidade tem um papel muito importante nesse sentido. Nós precisamos fomentar pesquisas científicas acerca de todas as questões que envolvem a criação do corredor ecológico. Nós já estamos há quase 20 anos aqui no Campos Guarujá. Nós temos diversos projetos de pesquisas relacionados à área ambiental. E isso, sem dúvida, que acaba fomentando o conhecimento. A gente tem trabalhado muito com pesquisas na área ambiental. E isso vem ao encontro que a cidade precisa nesse momento. Onde que a gente chega hoje no final do dia aqui? Olha, várias questões foram suscitadas. Nós tivemos aqui quatro dimensões, onde quatro grupos diferentes trabalharam com essas dimensões da Agenda 21. Então são vertentes diferentes, mas vertentes convergentes. Então várias ideias que hoje a população, o público que está aqui hoje participando, trouxe. E todas essas ideias, todas essas contribuições, elas vão também fazer parte desse projeto para a implantação do corredor ecológico. Que a cidade só tem a ganhar com isso. Tá, Jó. Então, muito obrigado pela entrevista e eu espero que seja um sucesso. Parabéns pelo engajamento da universidade. Eu agradeço a sua participação. Muito obrigada. Obrigada.